Através de um trabalho de investigação dos policiais da Delegacia da Vila Operária, foram presos Antônio Carlos Rodrigues Alves e Israel Henrique Costa Roberto. Eles são acusados de dois crimes, uma tentativa de homicídio no dia 21 de julho, lá no bairro Conjunto São José, contra Ricardo Santos de Medeiros, e um homicídio já no dia 26 de julho, no Serra Dourada, que vitimou o José Roberto Oliveira Camus. Eu vou conversar agora com o investigador sobre como que vocês conseguiram chegar até esses dois nomes, até essas duas pessoas acusadas dessa tentativa e desse homicídio. Assim que ocorreu o primeiro caso de tentativa de homicídio contra o Ricardo Medeiros, nós iniciamos as investigações e a princípio, naquele momento, a gente tinha apenas que teriam sido duas pessoas em uma moto Titão vermelha e no local foram recolhidos estojos de uma arma calibre 9mm e mais o depoimento da testemunha, que no caso ele conta que reconheceu os autores, que teriam sido o Antônio Carlos Rodrigues Alves, vulgo Pia, e o Israel Henrique Costa Roberto, vulgo Rael. Pois bem, a princípio que a gente tinha naquele caso era isso, eles foram chamados aqui, todos os dois negaram, negaram o fato, e no caso, segundo a testemunha, a motivação seria um televisor que havia sido furtado da casa do Ricardo e que teriam sido entregues para o Israel. O Ricardo foi até a casa do Israel e realmente o Israel teria pego essa televisão, cujo acabou devolvendo a televisão. Daí iniciou essa briga entre os dois. Logo em seguida, isso aconteceu no dia 21 do 7. Logo em seguida, no dia 26 do 7, portanto, cinco dias após o primeiro fato, aconteceu o homicídio de José Roberto Oliveira Camurce. Esse homicídio ocorreu ali na região do Serra Dourada, próximo à Avenida Goiânia. E o que a gente tinha de imediato ali era o testemunho de uma pessoa que narrava que dois elementos tinham chegado em uma moto falco. Foi até, no caso, a mídia até também divulgou isso aí. Mas durante as investigações ficou provado que não foi uma moto falco, e sim uma moto titã vermelha com dois elementos. E no momento ali, foi chamada a perícia, a Politec compareceu, recolheu ali os estojos, também de uma arma calibre 9mm, e no corpo da vítima foram recolhidos dois projéteis. Pois bem, nesse segundo caso, então, a gente tinha uma moto vermelha, dois elementos com as mesmas características do primeiro, e os estojos de uma arma 9mm. A partir daí, nós começamos a juntar os fatos, e desde então, nós já iniciamos que tanto o Antônio quanto o Israel tinham participação nesses dois crimes. Faltava a motivação do segundo crime, e durante o desenrolar, foi descoberto que a motivação seria alguém teria furtado uma certa quantidade de drogas da boca de fumo do Antônio Carlos, e teria chegado até o Antônio, que teria sido o José Roberto Oliveira Camursi, a vítima. Pois bem, por conta disso, eles começaram a cobrar o José Roberto, ameaçaram até os familiares do José Roberto, e no dia do fato, eles tentaram tomar a moto do José Roberto. No momento, o José Roberto fugiu com essa moto, eles saíram perseguindo, e durante a perseguição, eles efetuaram esse disparo contra o José Roberto. O Antônio Carlos, durante uma blitz de rotina da Polícia Militar, o Antônio Carlos foi pego nessa blitz e estava com uma pistola 9mm. Assim que nós soubemos disso, nós fomos até o SISC, pedimos essa pistola, essa pistola 9mm, encaminhamos para a Politec, onde a Politec de Rondonópolis encaminhou para Cuiabá, e foi feito o confronto balístico, e deu positivo para os dois casos. Tanto os estojos do primeiro caso, quanto os projetos e os estojos do segundo caso, tinham saído, sim, da pistola calibre 9mm, que havia sido apreendida com o Antônio Carlos. A partir daí, nós juntamos todas essas provas, mais as provas testemunhais, da vítima do primeiro caso, testemunha do segundo caso, e vimos, sim, que realmente tinha motivação e tinha prova suficiente para pedir a prisão dos dois. O delegado Daniel pediu pela representação do mandado de prisão dos dois, o qual ontem saiu. E hoje mesmo nós cumprimos o mandado de prisão em desfavor de Antônio Carlos Rodrigues. E no caso do Israel, cinco dias aproximadamente após a prisão do Antônio, aqui em Rondonópolis, o Israel, como eles estavam sem armas, ele foi até ao Paraguai para buscar outra arma. Por sorte, ele foi preso na fronteira com a arma também. Então, nós agora estamos enviando uma carta precatória para a comarca de dois irmãos de Buriti, no Mato Grosso do Sul, para ser cumprido esse mandado de prisão contra o Israel Henrique Costa Roberto. A região ali do Conjunto São José, Serra Dourada, Jardim Liberdade, todos os dois ali, eles mantêm o tráfico de entorpecente. O Israel ali na região do Serra Dourada e no Liberdade e o Piá com a sua boca de fuma ali no Liberdade. Todos os dois são sócios, todos os dois participam dos mesmos atos ilícitos, todos os dois são coniventes com o tráfico de drogas ali. Obrigado. Obrigado. Obrigado.